Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui para estar reagindo a Pecados Motoqueiro Fantasma. Marvel do Iron Master. E assim, rapaziada, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês aqui, que eu quero sem julgamentos, tá? Eu não acredito. Se tiver julgamento eu vou dar ban. Mentira, eu não vou não, tá? Porque aqui é aquele... Podem julgar, podem julgar. Sem xingamentos, mas podem julgar. Talvez, assim, talvez, só talvez, tá? Eu não tenho assistido Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Fugiu da minha mente. Motoqueiro Fantasma. Talvez, tá? Não sei, cara. Porque tu era pedroso. Eu tinha medo, mano. Eu vi essa caveira pegando fogo, eu tinha medo. Eu era criança, eu tinha medo. Hoje em dia, eu já falei que a gente vai assistir. Não sei se a gente vai assistir em live ou em off. Eu queria assistir em live, né? Porque eu acho que é um bom filme pra ver em live. Eu acho que o filme é muito bom, porém acho que a qualidade vai estar meio ruim por certinho, né? Ah, não tem problema, não tem problema, não. Eu lembro que na época que tinha o filme, tinha até um joguinho do Motoqueiro Fantasma, que a gente jogava, era muito da hora. Cara, enfim, então, assim, eu sei algumas informações, porque eu já ouvi aquela música do Marquinhos, tá? Eu acho que quando eu ouvi aquela música, a gente não tinha canal. Você já chegou a ouvir? Não me lembro. Eu lembro que... A música do Motoqueiro Fantasma, do Marquinhos, ou a gente viu em vídeo? Eu não lembro agora. A do Motoqueiro Fantasma, sozinho, não. Mas eu lembro que tinha uma música que o Marquinhos fez no Motoqueiro Fantasma, que tinha vários. Que eu lembro daquele que ele falou, olha dentro dos meus olhos, se você tem coragem. É, eu não lembro se a gente gravou aqui no canal aquela música, rapaziada. Eu realmente não lembro se foi em off. Pode ser que a gente tenha gravado e perdido, porque eu lembro que a gente perdeu bastante vídeo no canal. É, mas assim, eu não lembro se tá aqui no canal. Bom, se a gente reagiu, a gente reagiu. Se a gente não reagiu, eu vim em off, porque eu tenho certeza que eu vi aquela música. Então, eu não lembro se eu vi aqui no canal ou vim em off. Mas é isso, tá? Eu lembro algumas coisas daquela música, algumas informações de comentário, assim, que eu vi por aí. Então é isso, né? Vamos descobrir aqui nesse rap se conta melhor. E antes... Eu também, o filme, não me lembro muita coisa. Eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário, tá? Afinal, isso ajuda muito a gente. E, por favor, vou pedir pra vocês mais sugestões de Motocard Fantasma, cara. Seja do próprio Motocard Fantasma, de outros personagens. Fala aí nos comentários os vídeos que explicam história pra eu entender um pouquinho, sem muitos spoilers, né? Porque eu também acho que vai demorar pra gente ver esse filme em live, mas um dia a gente vai ver, tá? Um dia. Então é isso. Antes, eu só vou dar uma olhada na ficha. Voz, beat, mix e master pelo Aeromaster. Letra pelo Papyrus. Guitarras pelo Silvério Simeone. Thumb pelo Show Todoroki. Edição pela Nika ou pela Nika. Scar Editor e Zenou. E aí, é isso. Play. Aí, eu lembro, né? Do pai dele, eu acho. É, fez um parque, né? Tá amarrado em nome de Deus. Eu sou da rua com o rastro de fogo Tudo que você chamou de risco, né? Nossa, lá. Sem tudo que você fez, eu rolei em meu olho E veja seus beijos Condenado a passar Johnny Blaze nunca teve um pouco de paz Mas ele veio me buscar Por um erro cometido há tempos atrás A sua alma, Johnny Blaze, ela me fez a mim Eu acho que ele curou o pai dele, mas o pai dele morreu de outra vez Eu lembro Nossa Nossa Mas ainda é ele aí? Ele não é do mal Não, mas tipo assim, eu digo Quando ele tá nessa forma, ele ainda tem controle Ou é outro bicho que toma conta? Eu, pelo que eu me lembre, ele tinha consciência E ele saiu, tipo, matando bandido Pelo que eu me lembre Hum, entendi E isso, homem, tá sonhando um pouco alto, né? Caraca, ele vai matar o demônio? Com as correntes, levo pro inferno Cada pecador que estiver em meu cabelo Posso dar demorares Por meu favor, sai comigo Para sempre vou vagar Em busca de pecadores Se sua alma clamar Eu volto pra te pegar Com chamas atravessando a estrada Quando anoitecer eu vou coletar alma E meu nome é Johnny Blaze O mundo é que é um fantasma Quando anoitecer Pegados, pegados, pegados Será o cerco do demônio Vindo pra pegar você Eu vou atravessando toda a rua Com rastro de fogo Hoje sua alma irá conhecer o outro lado Eu sei tudo o que você fez Eu role em meu olho E veja seus beijos Caraca Caramba, velho Muito da hora Nossa senhora, que sensacional, Iron Iron do céu, tá? Parabéns, mano Muito linda essa música Realmente deu pra ter um pouco mais de informações, né? Pelo que eu vi ali Pelo que eu não entendi da história Basicamente ele tem isso Ele faz um pacto pra salvar o pai dele Que eu me lembro de... Eu não sei de onde que eu lembro isso Mas eu lembro que ele... O demônio cura o câncer Se não me engano era do pai dele, né? E o pai dele continua correndo Aí o pai dele acaba morrendo Ele fica bravo Mas por algum motivo Alguma mulher ajuda o Johnny A não ir pro inferno Mas fica como o motoqueiro fantasma Eu não lembro de onde eu vi isso Eu só tô falando da minha cabeça Eu não me lembro disso, não Eu acho que é de alguma outra música E aí ele fica nesse corpo O motoqueiro fantasma Corpo não, né? Ele vira o motoqueiro fantasma E depois ele sai, como você falou Matando pessoas, bandidos Eu não tenho certeza disso Mas eu lembro que quando eu era criança Eu não ficava com medo do filme E eu acho, na minha cabeça Eu lembro dele ter matado algum bandido no filme Então eu acho que ele matava bandidos Tipo, era tipo um justiceiro mesmo Enfim De noite E aí basicamente Ele enfrenta o demônio que fez o pacto com ele Ele parece que morre Mas ao mesmo tempo que ele morre Ele também mata o demônio Ou leva os dois, vão pro inferno Eu não sei Só que uma coisa que me chamou a atenção Ele fala que Que ele O Mephisto Mephisto, né o nome? Eu acho que é Mephisto Que ele tinha cometido um grande erro Que é ter deixado o demônio mais forte no corpo dele É, eu vi isso também Então o demônio em si Tipo assim Ele não transformou o Johnny no motoqueiro fantasma Eu acho que é um demônio Que tá dentro dele Que faz ele virar Aparentemente, como ele falou É o demônio da vingança É Então ele colocou o demônio da vingança Dentro do Johnny Só que ele controla o demônio da vingança E esse demônio da vingança Tem a aparência do motoqueiro fantasma Então ele consegue controlar o motoqueiro fantasma E ele até fala sobre É Ter Como que fala? Conseguir o trono do inferno Algo do gênero assim Tá sonhando um pouco alto Não sei se ele consegue Mas acho que é um pouco alto Ah, provavelmente Mas assim, cara Muito bom, mano Parabéns ao Iron E eu sei também que tem Acho que o filme 2 Sério? Então deve acontecer Muita desgraça, né? Eu não me lembro de quase nada desse filme Porque como eu falei Eu devia ter uns 6 anos quando eu vi Então eu só lembro da aparência dele De uns flashes do filme Então eu não me lembro da história em si Então realmente Tô com muita vontade de reassistir Assim, é até um pouco nostálgico E é isso, mano Muito bom O Iron sempre interpreta muito bem os personagens, né? Com muito da hora Essa vibe rockzona Combina muito com o personagem Que é o motoqueiro, né? E é isso, velho Bom, rapaziada Se vocês curtiram a reação Peço pra você deixar o seu like Se inscrever Ativar o sininho E também deixar o seu comentário, tá? Afinal isso ajuda muito mesmo a gente E lembrando Deixe sugestões aí embaixo nos comentários De mais vídeos De rap Vídeos explicando a história, etc Pra eu pegar um pouquinho melhor a história aí, tá? Então é isso Obrigado por tudo E bye Tchau Tchau Tchau